Música Pode ter um barco no cabo ou na boca Você é linda Me apaixonei Pode ter um barco no meu mundo que passa Na passaneia, na desgraça Vejo meus olhos Me apaixão Vejo minha boca O acelerar tão louca Vejo a tua boca Semi-aventação Vejo a tua boca O acelerar tão louca 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 O acelerarandy